Jesus está no meu bar Se as ondas se levantar Eu só tenho uma saída A Jesus vou expressar Se as ondas do mar e o vento Que te causa desalento Com seu poder um momento Meu Senhor acalmará A calma de vento A que anda de mar Jesus ordena eu continuo a navegar A calma de vento A que anda de mar Jesus ordena eu continuo a navegar Não esqueça meu irmão Quantas vezes o Senhor Pra você continuar A tempestade acalmou Naquele exato momento De angústia e sofrimento Deitando do tentamento Foi assim que ele falou A calma de vento A quieta de mar Jesus ordena eu continuo a navegar A calma de vento A calma de vento A quieta de mar Jesus ordena eu continuo a navegar Jesus ordena eu continuo a navegar Jesus ordena eu continuo a navegar O salva de vento Eu nunca ouço a navegar Jesus ordena eu continuo a navegar Jesus ordena eu continuo a navegar